A peça alto da paixão e da alegria é interpretada e dirigida pelos alunos do sexto semestre do curso de artes cênicas da UFSM. O espetáculo faz parte do circuito universitário do Arte Sesc. O curso oferece as opções de interpretação e direção e são espetáculos solos e espetáculos de direção dos alunos que circulam. Alto da paixão e da alegria é a interpretação do texto homônimo do dramaturgo brasileiro Luiz Alberto de Abreu. A obra conta a saga dos heróis João Tieté e Matias Cão que, para fugir das dívidas com o próprio diabo, se unem a um grupo de peregrinos seguidores de Cristo. O espetáculo, o alto da paixão e da alegria, então, é o espetáculo de graduação em direção do aluno Gelton Quadros. Ele agora está reingresso no curso fazendo interpretação. Tem essa possibilidade, os alunos podem sair com uma graduação e depois eles entram e cursam mais dois anos, então saem com uma segunda habilitação. A peça foi encenada nos fundos da Estação da Cultura, ao ar livre e aberta ao público. Este é o quarto espetáculo trazido pelo SESC para Monte Negro. O SESC propicia aos grupos que estão acabando o curso de teatro, de artes cênicas, fazer um circuito em todo o estado, onde a gente financia, transporte, alimentação, hospedagem. E a contrapartida nossa é oferecer esse espetáculo de forma gratuita para a comunidade onde ele for recebido. O espetáculo tem duração de 40 minutos. O grupo de Santa Maria passará por Pelotas, onde se apresenta no dia 30 de novembro. Eu tô com querência de deixar este oco aqui do dia. Quer lixar o bocão, velho? Tá com fobinha, né? Eu tô com fobinha. Então eu vou deixar o oco, mas eu tenho lixar a forrada. O que é que é isso aqui? Lá na copa! Lá na copa! Lá na copa!